Aaaaaaah! Ele sabe sobre você e o Yuyoi! Sim, e eu também sei sobre você, Dark Fairy. Você... você pode ver, Raimi? Raimi é tão feliz quando ela pode falar com outras pessoas e eles... eles falam de volta. Raimi? Você não vai chorar. Então, vamos começar a reunião? Eu vou cortar até o ponto. Eu também sou um Mestre de Espírito. Quando eu desapareci, foi porque minha desperdição como Mestre de Espírito tinha começado. Eu tinha ido para o Espírito. Então, por que você voltou para este lugar? Uma vez que as pessoas são escolhidas como Mestre de Espírito, eles não podem voltar para a vida que eles conhecem antes. Sim, diga-me sobre isso. É verdade. Mas o Espírito de Espírito fez uma decisão que nos afetará. Um decreto que nossa identidade não deveria ser concedida. Apenas, nós devemos revelar o que somos e tentar usar nossos poderes para salvar este mundo da destruição. Apenas, os outros concursos concursaram? Eu tenho que saber, porque nós também escolhemos revelar nossos próprios 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 para salvar as pessoas. E nós pensamos que era o fim da festa. Mas me parece que você está chamando para uma vez mais. Eu não posso acreditar o que estou ouvindo. Senhor Granford, você sabia que esta guerra foi fabricada? Fabricada? Sim. Minha missão foi seguir um algum fugitivo que chegou agora para servir como Magician de Court de Segurança para o 2º Prince James. E isso se torna pior. Um Espírito de Espírito está envolvido. E eles usam esse espérito de espérito para colar os souls de aqueles que morreram na batalha. Colocando os espíritos dos mortos? Quem iria estupar tão baixo? Tudo está começando a fazer sentido agora. Hum, você tem alguma outra informação que nos beneficia? Eu sou um assistente da família Granford, mas também um Espírito do Espírito do Espírito. Um Espírito do 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 James. Então eu investiguei. Eu encontrei que eles estão enviando os soldados para áreas com nenhum valor estratégico. Talvez seja parte da sua nova política de não perguntas, não falas, mas nós vamos enviar para o lugar de qualquer forma. Você sabe, negócio como usual. Eu confio com isso. Os destinos que eles marcham para constelam as portas para o mundo do mundo, criado por mensagem escondidos. Em primeiro lugar, eu pensava isso uma coincidência, mas eu confirmava que havia uma portada no destino de cada marcha. seu objetivo foi destruir as portas. O que mais você sabe sobre as portas do mundo do mundo? Eles são colocados onde os olhos humanos não podem ver, ainda são marcados com cenas de significado espiritual. significado. Os espíritos dos mortos passam por eles para o mundo do mundo. É a tarefa dos mensagens escondidos de manejo esse fluxo. Nós construímos as portas em muitos lugares, para que os espíritos dos mortos não se tornassem para mudar o mundo do mundo do vivo. Então, destruindo essas portas... Eles tentam usar a falta de portas como um modo de coletar os seres eficazmente. Estamos finalmente chegando ao fundo deste plano! Eu não sei sobre você, mas minha cabeça está caindo como você não acreditaria! Parece que nossos objetivos são os mesmos. Você vai cooperar com nós para obter a vitória para o bom comum, Dark Master? GASP Não! Oh! Ele nunca disse nada sobre ser um mestre escondido. Mas... Bem... Por que você está tão silêncio? Você é o mestre escondido, não é? Não é? Se ele é, eu não acredito que ele conhece. Ele tem amnesia. Amnesia? Eu não confio com seu poder de percepção, mas ele realmente é um mestre escondido? Como mestre escondido escondido escondido, nós possamos a capacidade de ver os seres humanos dentro dos seres humanos. Nós reconhecemos o mesmo ser, mesmo se a aparência escondida muda. Eu acredito que essa pessoa tem a alma de um mestre escondido escondido. M thusveis são os mestres escondidos 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 escondidos. Ele te ap misunderstandia porque você� два em serem um relacionamento escondido 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 escondido. Alguém destruiu o Mundo Dark. O Mestre provavelmente foi morto naquela época. Espere um minuto. Você está dizendo que Slane está morto? Eu não acredito. Nós somos Mestre Dark, que governam apenas sobre os souls dos mortos. Eu não sei todos os detalhes, mas ele parece que usou uma arte secreta conhecida apenas para o Mestre. Sim. Mas, o membro é perdido, então ele será de pequena ajuda em determinar o que aconteceu. O que o membro é perdido, a única forma de aprender mais é ir ao Mundo Dark. Eu acredito que isso é um ponto focal, pois o inimigo está usando uma base espírita. Eles devem trabalhar com um Mestre Dark também. Isso parece o melhor curso de ação. Eu gostaria que você vá para o Mestre Dark, para cobrir informações. Parece um plano. Se nós sabíamos onde este lugar foi, então. Você pode chegar através das portas de transferência na cidade de Delphina, o sul-oeste de aqui. Desde que a parte do Sul-oeste do Império está sob o controle da agressiva, você é bem-advido a levar a route pela capital do Império. A capital? Como vamos chegar lá, Flávio? Desculpe, eu só posso oferecer conseil sobre a route. Nós vamos resistir com toda a nossa força de truque. Você deve fazer o resto. O que é isso? 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 Amém. 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 Amém.